Se você utiliza uma planta para tratar a sua ansiedade, ela vai ajudar você. Mas é o que eu digo para todas as pessoas. A ansiedade, a depressão, as plantas vão te dar um suporte para você se equilibrar. Mas você vai precisar buscar o seu alinhamento. Você vai precisar acessar dentro de você o poder que existe em cada um de nós para alinhar os seus chakras, que são os seus centros de energia. Mas você vai precisar entrar para dentro de você, alinhar os seus chakras, remover a causa dessa sua ansiedade, a causa da sua depressão, a causa dos seus medos, da sua raiva, da sua insatisfação pessoal, da sua baixa autoestima, da sua insegurança. Você vai precisar identificar o que está causando esse problema. Mesmo com tratamentos naturais, não adianta você tratar apenas o sintoma. Porque o sintoma é apenas uma pontinha. Ai, Matheus, mas eu melhorei tratando apenas o sintoma. Você vai melhorar, com toda certeza. Mas o problema, ele pode voltar. Ou você vai ficar dependente daquilo. Ou ainda, você pode gerar um outro problema se aquilo continuar dentro de você. Porque se essa emoção que você tem, às vezes você nem se lembra, se essa emoção que está no seu subconsciente está lá, enraizada, trancafiada dentro do seu coração, isso pode desencadear um outro problema de saúde. É preciso trabalhar as nossas emoções. As pessoas estão tomando consciência. Eu já escutei várias vezes, Matheus, se eu tivesse tido essa oportunidade há dois, há cinco, há dez anos atrás, de tratar aquela minha ansiedade que eu vivia, aquele medo que eu vivia. Aquela insegurança, se eu tivesse tratado aquela minha tristeza profunda, aquela minha mágoa, lá no passado, hoje eu não teria desenvolvido essa doença. Mas, pessoal, vocês não podem pensar o que aconteceu ou o que você deixou de fazer. É hora de olhar para o aqui e o agora. É hora de nós entrarmos para dentro de nós. Existe uma forma de despertar dentro do nosso ser. O poder de cura que existe dentro da gente. Essa cura, ela não está fora, ela está dentro do nosso ser. Isso está dentro de todos os seres. Todos, sem exceção. Você não precisa ser um monge, um religioso, um budista, não importa. Você não precisa ser um grande espiritualista, uma pessoa muito espiritualizada, que não tem problemas para atingir esse resultado. Todas as pessoas conseguem, todos podem despertar esse poder que existe dentro de nós.